Abertura Ele está expulso de campo Gabriel Martinelli Ele deu um amarelo Por ter tentado tirar o lateral O Real Madrid 73 de golas Marcelo Opa E aí o seu Luiz Jogador do Real Madrid caindo ali dentro Da grande área Sanchez Martínez vai ver o Vinícius Júnior Que estava lá com o Albion Vamos ver o lance de novo Domina a bola Solta no Pedronça Vai em cima dele o Piquet Recupera a bola Piquet Ficou fingindo uma falta Lico Melamed foi pra cima No peito do Piquet Piquet deixou o braço Rapaz um provoca o outro O outro provoca o Ele dá cartão amarelo pro Nico O Nico fica encarando o Piquet Clima de clássico Jeito de clássico Ele vai expulsar os dois Ele manda os dois embora Não quer conversa o Airlandes Airlandes Tudo começa aí O Piquet toma a bola Do Pedronça Espremendo as oportunidades Da equipe do Benfica Porque o tempo vai passando rapidamente E agora o tempo vai puxar O jogador já tinha ficado com a posse de bola Não precisa Não precisa Não é de agora que ele tá tentando arrumar treta Ele já tinha tentado uma discussão lá atrás Quando ele tem situação pior A equipe do Benfica pode perfeitamente Fabiano Monteiro a pinta Final de jogo no estádio Municipal 1º de maio 1 para o São Bernardo 0 para o Massa Bruta E aí a treta Entre Prachet e Rodrigo Souza Aí o primoroso do Bernou E aí a gente vê o cartão amarelo Pintando para o Rodrigo Souza No final do jogo Depois da confusão Aí ele briga Ele disputa Com o árbitro Quase toma O vermelho E ele tá fora do próximo jogo Diante do Corinthians Do Rodrigo Souza E aí a gente vê o que ele tá no final do jogo De novo, Vinicius com o Verbaidora, dentro da grande área, deu uma defugada, opa, Vinicius contra o Parego, balance ali na meia lua, o Foite se envolvendo, o Vinicius ele está enfermizando a vida do Foite. Inscreva-se no canal.